Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Newstar Socket 5 galera, e esse galera no último vídeo a gente foi mal porque a gente se machucou galera, no vídeo aqui foi contra o Vasco, a gente não jogou aqui contra a equipe do Botafogo e não jogamos aqui contra a equipe do Santos, que vem atravessando uma má fase aqui nesses últimos dois jogos um empate 2x2 e perdemos aqui para a equipe do Santos, a gente caiu, estamos ali em terceiro colocado com 43 pontos galera e foi aí o vídeo de sexta-feira que a gente foi expulso, bora tentar aqui galera, passar, voltar aí para o jogo a gente tem dois jogos ainda para passar porque a gente está machucado, não sei onde é que vem onde é que a gente está machucado, se eu sei que a gente falta dois jogos aí para a gente passar, pular para a gente sair desse machucado, eu tenho aqui alguma coisa, alguns de seus amigos estão jogando videogame, se você jogar com eles vai melhorar o seu relacionamento, mas vai custar 15 de energia beleza, bora jogar um videogame ali com nossos companheiros de equipe, tem jogo aqui, mas a gente não vai porque a gente está machucado eu acho, é assim ó, só a gente só pode olhar o jogo, tem como pular galera então é, eu vou pular, a gente é capaz de perder o jogo, mas eu vou pular aqui, bora ver quanto é que foi ó, nossa, 2x0 ali para a equipe da ponte preta, mais uma derrota aí para a equipe do esporte né, então tá em muito mal sem a gente a equipe do esporte, ó, tem fãs e tem treinador galera, bora aqui em fãs bora em fãs porque a gente vem perdendo muita coisa aí com fãs e bora fazer esse negócio aqui com o treinador bora tentar achar aqui, esse negócio aqui ó, esses dois aqui ó, pronto, achei ali com o treinador você teve uma reunião positiva aí com o treinador, já, a gente teve uma reunião ali com o nosso treinador, tem mais um jogo, mas a gente não vai fazer, é clássico, nossa, eu queria jogar esse clássico porque eu não posso, é um jogo ali machucado, tem como comprar esse aqui ó, mas é muito caro hein comprar analgésico, é para ir para o jogo né, vou gastar cinco, não vou pular, é capaz de perder e é, novamente ali ó, mais uma derrota, 3x0 ali dentro de casa aí, contra o náutico é, estamos indo muito mal ali o nosso time sem a gente ó, tem aqui treinador em fãs bora em fãs, novamente mais uma vez em fãs, fãs ele tá quase equilibrado, aqui amigos tá 50% ó, vamos fazer um jogo agora aí contra a equipe do, sei nem contra, é, contra a equipe do Internacional vai ser fora de casa o jogo, vamos que vamos aí contra a equipe do Internacional se a gente tá em campo, a gente vai atravessar uma má fase, porque a gente se machucou, passou um bom tempo aí fora de campos, bora ver se a gente tá do mesmo jeito como a gente saiu hein, aí praticamente a gente vai voltar um pouco mais ruim, ó, tem um lançamento aqui na frente, a roubada de bola ali, ora toque de bola aqui pra gente, bora tentar arrancar, é, nossa arrancada aqui tá muito, tá devagar, nossa arrancada, bora tentar passar desse jogador aqui ó, nossa quase que ele consegue, se ele consegue disso ali, e essa aí na cara do goleiro com, do goleiro aí do, do Internacional, tem um lançamento ali para a equipe do Internacional ó, toque de bola no chute, ele passa perto ali do nosso goleiro ali, é, tiro de meta ali para a equipe do esporte cobrar, ó, tem um lance aqui pra gente, bora pedir a bola aqui ó, bora pedir a bola aqui ó, pode ser, pode ser, pega ali o goleiro do time do Internacional faz uma ótima defesa aí no comecinho, comecinho não né, já aí no finalzinho do, do primeiro tempo a tentar ganhar essa bola aqui ó, tentando, conseguimos ali, chuta ali de longe, fica aí na das mãos do goleiro aí do Internacional, Danilo Fernanda, e aí pode ser Danilo Fernanda ali o goleiro do, do, do Internacional, vai acabar aí o primeiro tempo aí contra a equipe do Internacional eu chutei ali, pega o nosso goleiro ali, magrão, faz uma ótima defesa aí, no finalzinho do jogo esse intervalo de jogo, 1 a 0 ali, para a equipe do Internacional, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, a gente, dá pra gente ganhar esse jogo hein, que dá pra gente ganhar o jogo aí ali, a gente já chegou ali, na cara do goleiro contra eles, nossa roubada de bola ali grande, não sei o que o nosso professor falou, olha o chute, gol do time do esporte 1 a 0 ali aos 51 minutos de jogo, já abrimos pra cá aqui ó, depois que eu disse ó, foi é isso aí, a gente tem condição de conseguir ali a vitória, vamos que vamos ali, tem a gente foi uma falta ali em cima deles, tem um lance ali pro dia nacional, tira a zaga ali do time do esporte olha, toca aqui pra gente, opa, quase aí que a gente perde a bola ali ó, toca aqui na frente do nosso companheiro, um belo passe, olha o polo ali, tocou no meio, no meio, no meio, no meio no meio, 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 no meio tira a zaga ali do time do Internacional, olha, toque de bola aqui ó, toca aqui, toca aqui toca, 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 toca em mim cara, os caras não, tão me, tão me, tão me barrando galera, gente, eu to sendo embarrado ali, olha o lançamento ali pra equipe do Internacional tira essa bola daí, escanteu ali, para a equipe do Internacional, tão pressionando aí no finalzinho ó, uma bola aqui pra gente, vai puxar, vai tentar mandar por cima, bolão ali pra nosso parceiro, pode ser um belo contra-ataco, olha o chute, nossa ia pegar no, o Jair está chegando no rebota ali, o cara, o cara foi pra frente, não ia pegar o rebota ali, já tô, já tô quase aqui profissional no jogo, se ele chutar ali, eu sabia que ia rebotar ali o goleiro, eu já fiquei ali na expectativa de esperar o chute deles, vai ser mais um rebota, bora puxar ali, escanteu ali pra gente, bora ter essa bola aqui ó, e aqui, é, é, eu pulei antes que a bola chegar em mim ali, mas de boa, vai acabar o jogo aí, conseguimos ali a vitória aí, contra a equipe do Internacional, passe curto, finalização mais no zoom, agressividade mais de dois, é, a gente foi bem no jogo, fomos muito bem no jogo, tá bom a gente voltando aí de contusão galera, tá muito bom pra gente ó, é, tá bom, 6.8 aí, voltando de contusão aí, voltando as origens da gente, ó, bora fazer aqui um treino, a gente perdeu aqui a categoria e perdemos passe, bora voltar aqui, bora treinar em, perdendo também aqui chute, até perto, não foi tudo aqui hein galera, pelo que eu tô vendo aqui ó, vou fazer aqui treino de categoria, bora ver aqui ó, esse treino de categoria, a gente tem que passar a bola aqui ó, aqui é, conseguimos já de primeira ali, voltamos ali 2 de estrela, estamos com 80 ali de overall, de overall não, de energia, então, esse aí não tem mais o que fazer, bora dar uma olhada aqui ó, aqui tem uma coisa que o treinador, treinador nada, equipe menos zoom, fãs menos um, uma exibição decente contra o Internacional, mas você sabe que pode fazer melhor, é, eu sei que eu posso fazer melhor, eu tô vendo contusão aí o professor, vai ver se é melhor, não dá uma bugada aqui de novo aqui no controle, esse controle agora só quer bugar agora, bora por lá que tem, não tem nada que fazer ó, ajeitado com coisa aqui, tem isso aqui, cor tiba lá, não sei que que peça, deve ser o coritiba em, é, é o coritiba ali, o coritiba, é, coritiba recrutou um olheiro de renome, já que eles, eles tentam reestruturar seu sistema, a esperança é que eles possam trazer jovens jogadores promissores de olho no futuro, lá, tomou de olho no futuro, será que eles tão de olho na gente ali, a gente pode aí, ir pro curitiba, ou não sei, não sei, pode aí ser um curitiba ali ó, pra ver que temos um jogo ali contra a equipe do Bahia, vai ser dentro da nossa casa aí, pela Copa do Brasil, pela, pela semifinal, a semana, não, pela semifinal não né, pelas quartas de finais né, sei, pelas quartas de finais aí, contra o Bahia, vamos que vamos, isso galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí, contra a equipe do Bahia, aqui pela Copa do Brasil, a gente conseguiu a classificação lá, no último vídeo, mas foi no último vídeo, não, não foi num vídeo retrasado, mas foi na quinta-feira, a gente conseguiu a classificação aí, em cima do internacional, a gente está aqui na, na semifinal, aqui semifinal, nas quartas de finais, aí da Copa do Brasil, ó, já temos uma bola aqui, bora pegar essa bolinha aqui ó, nosso companheiro aqui está passando ó, nossa, hoje é, dá um livro ali, uma falta aí, na gente ali, bora pedir essa bola aqui, olha o chute de longe, pega ali o goleiro do, do Bahia, quase que a gente foi um gol de falta ali, já no comecinho aí do jogo, tem um lance aqui pra gente, bora tentar fazer esse golzinho ó, bora tirar aqui do zagueiro, bora puxar, puxou de novo, olha o nossa, chute torto, nossa, muito torto ali o chute que a gente deu ali ó, dele de meta ali, tá mal, esse negócio, esse carinha azul que fica parecendo, eu não sei o que é isso aí não, só sei que toda vez, nossa, muito mal agora também aí ó, do chute muito mal aí, aí a gente, depois que a gente se machucou, a gente tá voltando muito mal aqui pros jogos, bora tentar fazer esse golzinho, bora insistir, insistir a gente consegue, bora tentar aqui novamente, ó um livro aqui, já que no zagueiro deles aqui ó, está ali na nossa marcação, bora levar aqui pro fundo, não tem ninguém pra gente tocar, o goleiro ali quase aqui, um pênalti na gente, a gente consegue aqui novamente pegar a bola, bora tirar esse zagueiro, pra tentar fazer o chute e passar perto ali, quase que a gente consegue fazer o gol, zero a zero aqui por enquanto hein, nesse, nossa, tô com mal ali pra gente hein, não deu ali porque ele que tocou mal, zero a zero no primeiro tempo, um chute só a gente deu ali no jogo, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo aí contra a equipe do Bahia, a gente tá realmente, estamos indo bem aqui no jogo, estamos jogando bem, bora ver lá, tem um lançamento aqui nossa, mas valeu, foi um corta-luz ali ó, um belo passadeiro da gente, olha o chute, ele faz uma ótima defesa aí, a equipe do Bahia, bora pedir aqui ó, bora pedir aqui ó, bora pedir aqui na frente ó, o jogo tá todo mundo, todo dinâmico, gol do time do esporte, e até ele galera, até ele aí, tinha que faz um a zero aí, nesse segundo tempo aí, contra a equipe do Bahia já, muito bom aqui, o jogo dentro da nossa casa, a gente tem que fazer gol mesmo, só não podemos levar o gol e o contra-ataque do Bahia, passa perto ali, vai pra linha de fundo, fundo, tiro de meta ali ó, tocar na frente aqui, bora tentar alcançar essa bola, quase que a gente chega ali na frente deles, tem um contra-ataque aqui pra gente, bora tentar fazer o nosso segundo golzinho aqui na partida, dá pra fazer galera, dá pra gente fazer, bora invadir, nossa, eu pensei que ele ia passar direto ali jogando, mas não passou, não toca ali, eu pensei que ele ia segurar mais a bola, mas não segurou, tentou toque pra gente ó, tem um lança ali pra equipe do Bahia, o contra-ataque, toca aqui, toca aqui no parque, toca no parque, a gente faz tudo, ainda fazendo tudo aqui, depois ele voltou, o esporte tá voltando aí numa boa fase, bola tenta o chute daqui, faz a defesa ali, o goleiro do time do Bahia, é isso galera, se a gente não tiver no time, o time da gente não joga bem, não tô impedindo, eu já vou sair da bola, porque eu tava impedimento ali ó, o lançamento ali, dá pra chegar nosso jogador ali, pega ali, tira ali, a zaga ali ó, o lançamento, vai pra fora, vai acabar o jogo aí galera, conseguimos aqui a vitória contra a equipa aí do Bahia, estamos ali já quase com a classificação, o jogo fora de casa, é só a gente segurar o jogo 0 a 0, a gente consegue passar, não sei porque estão comemorando, mas será que a gente já passou já de, já eliminar no zelo ali, eu acho que não hein, bora ver aqui, bora ver aqui, não, não, tem jogo de volta, tá comemorando ali, mas tem jogo de volta, vai ser lá contra o Bahia, vai ser na casa dele, bora ver nossa nota, a gente jogou bem, a nossa nota foi 7.8, muito bom, depois a gente vem voltando aí pros jogos, galera, galera só fiz dois jogos aqui, então, é, pra o vídeo não ficar muito grande, então eu vou fazer só dois jogos mesmo por vídeo, então é isso aí galera, vou ficando, olha, peraí, primeiramente a gente tá aqui, estamos aqui na cola aqui do Corinthians, estamos na cola do Santos aí, dá pra gente conseguir aí essa liderança, faltando, faltando muito jogo ainda, falta muito jogo ainda, dá pra gente conseguir, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, fui!